Olá, o Jornal Universidade traz um resumo das principais notícias da UFPB. Confira os destaques. UFPB e instituições parceiras desenvolvem biblioteca virtual de biodiversidade. Novo sistema de internet é inaugurado no Campo Zoom da UFPB. Curso de Arquitetura e Urbanismo cria projeto de carona solidária. Hospital Universitário Lauro Vanderlei promove evento para profissionais da instituição. Agora, no Jornal Universidade. Professores do Centro de Informática da UFPB estão desenvolvendo uma pesquisa que visa melhorar o roteamento de veículos e diminuir gastos de empresas. Existem vários custos nos produtos que chegam até a sua casa. Um deles depende da rota feita durante a entrega. Pensando em otimizar esse processo, um grupo de pesquisa da UFPB desenvolve um projeto que busca diminuir os gastos no transporte. O objetivo da pesquisa é o desenvolvimento de algoritmos eficientes, por se tratar de problemas muito complicados, para que as empresas consigam reduzir o seu custo de transporte de maneira substancial. Algoritmos é como se fosse uma receita de bolo. São passos, são instruções para que você estabelece para tentar resolver um problema, se for um caso. No nosso caso é, obviamente, resolver problemas. Mas se há instruções pré-estabelecidas para que tarefas sejam executadas, você pode enxergar como se fosse um algoritmo. Acho que a forma mais fácil, para quem está em casa, entender é imaginar uma receita de bolo. Imagina que você tem uma receita e quer passar para uma pessoa. Então você tem que, primeiro, você faz o que? Faz isso, quebra os ovos, não sei o que, vai individualmente dando as instruções para que uma pessoa em outro lugar consiga reproduzir aquilo de alguma forma. É muito comum, não é? Me passa aquela receita. O algoritmo é exatamente isso, é uma receita. Eu quero que as rotas sejam encontradas de maneira rápida. A empresa não vai esperar 10 dias para o seu algoritmo, que é a receita de bolo que o professor falou, entregar aquelas rotas. Então tem que ser rápido. E além de ser rápida, as rotas têm que ser de boa qualidade. O que significa? Que o custo tem que ser baixo, baixo ou o menor possível. Então as nossas principais contribuições são nesse sentido, de encontrar os algoritmos que são mais eficientes, tanto em termos de tempo de execução, quanto em termos de qualidade das soluções das rotas que são produzidas. Com o problema no roteamento de veículos resolvido, tanto os distribuidores quanto os consumidores serão beneficiados. Reduzindo o custo das operações deles, eles conseguem repassar isso para o público, na forma, por exemplo, do frete, que pode ser reduzido, todo esse tipo de coisa. Além de uma redução direta para a empresa também. O Centro de Distribuição do Armazém Paraíba, em Cabedelo, tem uma frota de 85 caminhões e diariamente abastece filiais e outros centros de distribuição em todo o Nordeste. Pensando em facilitar essa logística, foi feita uma parceria para o uso da pesquisa que vem sendo desenvolvida na UFPB. É fundamental hoje, tendo em vista trânsito, problemas de rota, a própria rotina do dia a dia do nosso cliente, cada vez está mais presente e pedindo exigência de mercado. Hoje, quem não tem diferencial hoje num produto mais barato, com prazo melhor e mais assertivo, fica fora do mercado. A Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB anunciou uma atualização que irá melhorar os sistemas da rede de internet da Universidade. A Universidade Federal da Paraíba inaugurou o novo sistema de rede no Campus 1, em João Pessoa. Foram investidos mais de R$ 1,5 milhão nessa atualização, que vai aumentar consideravelmente a velocidade da internet. O backbone que foi idealizado anteriormente, ele começou, foi implantado com uma velocidade de 10 mega. Posteriormente, subiu para 100 megabits por segundo. E nos últimos anos, há uns 4 anos, a gente subiu para 1.000 megas, que equivale a 1 giga. Então, chegamos no limite do que o meio físico permite, que era a fibra multimodo. A partir daí, a gente precisava comprar equipamentos, primeiramente, e depois fazer o lançamento de dois anéis de fibra monomodo no Campus 1. O sistema anterior era da década de 90, e com o passar do tempo, foi ficando defasado. O backbone anterior foi idealizado na época, na década de 90. Centros não existiam, que existem hoje. O CCJ era no centro da cidade, não era aqui no Campus 1. Então, no desenho do backbone que nós estamos atualizando, e alguns centros dependiam de conexões com outros centros. E nesse desenho atual, todos os centros, independente de qual seja o centro, todos os centros, independente de porte, terá conexão direta com a STI. Não existirá mais a dependência de um centro em relação ao outro. Um internet mais veloz também irá possibilitar um melhor aproveitamento dos projetos de pesquisa e aulas que utilizam esse recurso. Isso vai implementar o que vai facilitar o que? Transmissões de vídeo em alta definição, cirurgias em alta definição, que podem ser transmitidas ao vivo, com a participação de alunos aqui, assistindo cirurgias em São Paulo, no Rio, coisas previamente tratadas, com uma qualidade e uma anididez impressionante, o que praticamente coloca a pessoa ao vivo, fazendo o procedimento. Quando a gente melhora a nossa velocidade, a gente pensa que vai durar 10, 15 anos para precisar de novo. Mas, às vezes, 3 anos, dá 4 anos, as necessidades de demanda vão terminar fazendo com que a gente faça novo upgrade. Os alunos da UFPB serão beneficiados diretamente. Jéssica Silva é estudante de Economia, faz uso dos laboratórios de informática da Universidade e comentou o que achou dessa renovação. Com certeza vai melhorar, porque isso vai acelerar o nosso processo de ensino também, para a gente conseguir concluir as tarefas que os professores sempre solicitam. E a internet, hoje em dia, é essencial para a conexão do aluno com o estudo. A UFPB, em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e a Universidade de São Paulo, está desenvolvendo uma das maiores bibliotecas virtuais de biodiversidade do Brasil. A Biblioteca Virtual de Biodiversidade vem sendo desenvolvida no Centro de Ciências Exatas da Natureza e busca unir as técnicas computacionais ao campo da química. Essa biblioteca virtual, basicamente, é... Os dados de extratos e metabólicos secundários serão inseridos via web, um aplicativo que nós estamos fazendo, estamos desenvolvendo aqui, então essa parte do aplicativo é toda desenvolvida aqui na UFPB. E depois disso, a inserção de dados que é feita por eles, essa inserção pode ser manual ou automática, já que para fazer isso com um aplicativo web, você só precisa de um browser na internet, então em qualquer lugar você pode inserir esses dados. É um baixo, que a gente fala aqui, baixo poder computacional, apenas um computadorzinho com um browser é possível colocar esses dados. E a partir disso é possível utilizar esses dados, gerenciar esses dados para diversas finalidades. A biblioteca já possui dados de milhares de substâncias naturais e extratos vegetais. As primeiras frutas a serem catalogadas no sistema foram cajá, abacaxi e caju. O objetivo é que a busca pelos dados seja feita de forma mais rápida, unindo as informações em um único lugar. A importância vem desde o auxílio a toda a comunidade científica, não só aqui na UFPB, porque o sistema TIS é desenvolvido a nível nacional e também vai até o desenvolvimento de novos fármacos, então é muito importante. Para o desenvolvimento do projeto, os estudantes de graduação e pós-graduação da UFPB se reúnem regularmente no laboratório de químio e informática. Renan Costa é estudante de engenharia da computação e participa da ação há três anos e meio. A gente faz o desenvolvimento e teste do sistema na parte de tecnologia. Então, nós implementamos o banco, o banco SQL, toda a parte do servidor e é essa parte que a gente fica, essa é a minha equipe. A previsão é que a biblioteca comece a funcionar até o início do próximo ano. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, evento discute qualidade de vida na terceira idade. Nós voltamos daqui a pouco. Estamos de volta. O Departamento de Educação Física da UFPB realizou um colóquio sobre envelhecimento saudável e também discutiu a qualidade de vida dos idosos. O primeiro colóquio de atividades físicas, saúde e cuidados no envelhecimento ocorreu no Instituto Paraibano do Envelhecimento, no Campus 1, em João Pessoa, e reuniu pesquisadores, estudantes de educação física e o público da terceira idade. Dados mostram que a nossa população está envelhecendo. Nós temos, então, a expectativa de que até 2050, praticamente 40, 50% da nossa população será idosa. Então, é um dado que nós temos em vários países que estão em desenvolvimento e as políticas públicas nacionais devem atentar para esses fatos. O nosso colóquio, então, trouxe várias abordagens, em especial de prevenção e cuidado ao idoso e também como tratar, via atividade física e também esportes, a prevenção para nós termos uma população mais ativa, mais saudável e que nós possamos ter níveis de menos gastos com cuidados com idoso e tratamentos. A professora Sandra Barbosa da Costa ministrou uma palestra sobre a expressividade da marcha da pessoa idosa. A expressividade é uma categoria que vai envolver os nossos modos e atitudes de nos colocarmos na vida, através dos nossos gestos. Então, a expressividade da pessoa na marcha é aquela atenção que todo educador físico e todo cuidador de idosos deveriam dar a marcha ao modo de andar dessa pessoa idosa, através do tamanho dos passos, através da velocidade do passo, através desse passo, se é mais firme ou é mais leve, porque através da própria atitude, postura, coluna, o modo, o tempo que ele caminha durante o dia dele, o caminhar faz parte do dia a dia. Então, a expressividade tem a ver com a própria existência do idoso em relação a esse deslocamento dele na vida do dia a dia dele. Já a professora Mariene Belo Correia falou sobre a importância da atividade física para o idoso, não só como forma de manter o tônus muscular, mas também a densidade mineral óssea. A importância da atividade na produção da massa óssea. Na nossa pesquisa, a gente verificou que isso é possível, com atividade simples, atividade de ginástica, localizada, hidroginástica, e a caminhada, que é uma coisa bem simples. Então, nós mantivemos uma intensidade moderada, com cuidado, porque eram todas hipertensas, diabéticas, todo esse cuidado. Adriana Schiller Cavalli é professora da Universidade Federal de Pelotas. Ela foi convidada a participar do colóquio para apresentar estudos sobre quedas sofridas por idosos e fatores de risco. Hoje em dia já se vê, em termos mundiais, que pessoas com 60 anos têm pelo menos uma queda ao ano. E pessoas com mais de 80 anos, elas têm 45% de chance de ter duas a três quedas por ano. A queda é um problema de saúde pública, porque no momento que se tem uma queda, não necessariamente se tem uma fratura. Mas a fratura é um problema de um custo direto e indireto para o governo. Com assistência à pessoa que se machucou, que se quebrou, com fratura, com hospitalizações, com medicações. E o custo indireto seria uma pessoa especializada para cuidar dessa pessoa. Então, a ideia é prevenir. E a prevenção vem através da prática de atividade física, projetos que estejam aliados à melhoria da capacidade funcional dessa pessoa e da manutenção da aptidão física dela. Educadores físicos e estudantes residentes do Hospital Universitário Lauro Vanderlei promoveram um evento para os profissionais da saúde que atuam naquela instituição. Cuidar de si para cuidar do outro. Esse foi o nome do evento que reuniu, em clima de São João, profissionais de saúde do Hospital Universitário Lauro Vanderlei para um momento de descontração, com uma série de atividades visando promover a saúde e a qualidade de vida no ambiente de trabalho. A iniciativa partiu do setor de educação física, da unidade de reabilitação do hospital. A importância dessa atividade de hoje é trabalhar o cuidado com quem cuida, que é o profissional de saúde que atua aqui no hospital. O evento foi realizado na cobertura do Hospital Lauro Vanderlei e durou um dia inteiro, começando com uma aula de forró. Além do forró, a gente tem hoje oficinas com práticas integrativas, incluindo auriculoterapia, aromoterapia, oficina terapêutica com produção de artesanato, aula de alongamento e relaxamento guiado. No final, teremos quadrilha e também um lanche junino para encerrar o evento. A organização do encontro contou também com o trabalho de um grupo de estudantes da Residência Multiprofissional em Saúde Mental, que se preocuparam com todos os detalhes para acolher um público que passa o ano inteiro cuidando mais do próximo do que de si próprio. O trabalho em si é bem puxado, às vezes causa um estresse a mais, então a gente pensamos em criar essa atividade justamente para quebrar um pouco essa rotina deles e para, justamente como o próprio nome do evento diz, que é cuidar de si para cuidar do outro. Todos aqui estão trabalhando com o objetivo de cuidar do próximo e às vezes a gente esquece um pouco de cuidar da gente mesmo, do próprio profissional. Quem esteve na aula de dança pôde conhecer alguns passos básicos de forró. Eu estou fazendo aqui com o pessoal uma aula de forró, um básicozinho, com um shot, com uma quadrilha para poder dar uma agitada aqui com o evento. Alguns profissionais de saúde descreveram como foi participar do evento. É muito bom saber que tem pessoas também que se preocupam com a gente. Faz com que a gente ganhe qualidade de vida esses eventos que eles promovem. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, alunos de engenharia civil apresentam estudos sobre mobilidade urbana em João Pessoa. A Pinacoteca da UFPB expõe obras de alunos de artes visuais. O Jornal Universidade volta já! O Jornal Universidade está de volta. Estudantes de engenharia civil da UFPB desenvolveram uma pesquisa propondo melhorias na mobilidade urbana da cidade de João Pessoa. Veja na reportagem. A análise da demanda de integração no Terminal do Varadouro foi o tema do estudo feito por alunos de engenharia civil da UFPB para a disciplina Transportes Públicos Urbanos. Embora o propósito do estudo fosse investigar possíveis complicações de mobilidade no Terminal do Varadouro, a pesquisa indicou onde realmente os obstáculos se encontravam. Nós constatamos por meio da pesquisa uma grande quantidade de usuários lá na Lagoa, uma grande quantidade de ônibus, questão dos congestionamentos, filas imensas, e aí a questão da perda de tempo também dos usuários na espera desse transporte público. E o que estaria causando esse problema? O que estaria causando todo esse congestionamento? A questão da estruturação, são pistas estreitas, e daí os ônibus, não dá para passar dois ônibus nas duas pistas lá, porque justamente elas são muito estreitas. Foi constatado que 90% dos usuários do transporte público, eles fazem a integração no Varadouro porque tem medo de não dar tempo de integrar, por não usarem o cartão e por questões de segurança e outros motivos. Os problemas detectados e sugestões para resolvê-los foram apresentados a empresários do setor de transporte público da capital paraibana e a dirigentes e técnicos da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana. A gente chegou à conclusão com a pesquisa que se reestruturar a Lagoa, vai trazer vários benefícios, pois vai reduzir o tempo de viagem e vai reduzir a quilometragem, e isso acarreta na redução da tarifa. A colaboração da CEMOB e das empresas de transportes coletivos foi fundamental para que se chegasse ao resultado obtido. A gente tem uma formação técnica muito boa aqui dentro da universidade, a disciplina é transporte público urbano, eles trabalham com transporte público urbano, e não tem condições de fazer esse tipo de investigação. Então a gente juntou a expertise da gente, com a parte teórica, aquela coisa toda, e com o problema que eles têm. E como contrapartida, que era fundamental, tudo que a gente precisou em termos de dados e informações, tanto da CEMOB quanto das empresas, isso foi colocado à disposição da gente. O dirigente da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana falou da parceria com a UFPB e das intervenções propostas a partir do projeto apresentado. A gente está trabalhando exatamente nesse momento agora para adequar essa demanda, esse aumento de passageiros naquela área, a uma realidade atual. Então a universidade entra nesse processo, com o trabalho acadêmico dos alunos de engenharia, e nos traz alguns dados muito interessantes, que nos sinalizam que intervenção nós vamos fazer. Agora, essa intervenção, a gente está trabalhando nela, finalizando esse projeto ainda com base nos dados que foram apresentados, para que a gente possa iniciar logo, logo nesse período. A gente está tentando fazer essa intervenção ainda nesse período de férias agora, de julho. E ainda falando de mobilidade, você vai conhecer agora um projeto que pretende facilitar a chegada de alunos, professores e técnicos administrativos à UFPB. É o Carona Solidária, do Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo. Dar preferência ao transporte coletivo e diminuir o número de carros nas ruas são medidas fundamentais para aliviar o trânsito nas cidades. E se a alternativa for pegar uma carona? Ela está na moda de novo e é solidária. No dia do Humaniza Federal, a gente divulgou assim, neste dia, ofereça a carona, né? Seja solidária e ofereça a carona. Mas, para não ficar num único dia, então a gente decidiu investir esse ano em verificar meios de articular a comunidade da universidade, professores, discentes e servidores, para que haja oferecer carona e receber carona. Otimizar seu tempo e seus custos, aliviar o trânsito e ajudar o meio ambiente. A carona solidária traz benefícios para quem oferece e para quem pega. E o melhor é que nem precisa fazer aquele velho sinal de carona. O projeto é destinado apenas para as pessoas que possuem vínculo com a universidade. Com esse requisito atendido, basta preencher um formulário para indicar interesse. A gente montou um questionário que está disponível, feito no Google Docs, né? E tem um link de acesso, ou a pessoa acessa também o site do Trama, que é onde o projeto está vinculado, que é o Escritório Modelo de Arquitetura. E lá nesse questionário, as pessoas vão manifestar se tem interesse em oferecer carona, se tem interesse em receber carona, como seria essa modalidade, se é mediante receber alguma coisa, ou se seria uma carona voluntária, né? Tanto para receber como para oferecer. E a gente tem uma previsão de ficar mais uns, digamos, uns 15 dias, no máximo um mês, com esse questionário aberto para as pessoas se manifestarem. E com base nessas respostas, a gente vai fazer uma análise e começar a vincular. Ou seja, quem quer oferecer carona, quem quer receber carona, e a localização espacial, para, num segundo momento, entrar em contato com essas pessoas que manifestaram interesse e começar realmente a fazer a ponte. O projeto faz parte do Trama, Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo, que está completando 10 anos. As ações do grupo são de cunho social e oferecem um retorno com melhorias para a sociedade. Uma das áreas de atuação é exatamente a mobilidade urbana. A gente trabalha com esse viés da arquitetura, que é um pouco diferente do conceito canônico da arquitetura. A gente trabalha muito vinculado com a sociedade, com as comunidades mais carentes, e sempre dentro de contextos de dificuldades sociais, de insalubridade, de dificuldades de bens materiais. Então, a gente vincula muito não só a projetos, mas também a serviços. Questões relacionadas também à educação urbana, à educação ambiental. Então, está muito conectado com esse lado também formativo e educador. Na Paraíba, segundo o Detran, o número de veículos cresceu quase 70% desde 2011. No mesmo período, o IBGE revela que a população aumentou menos de 4%. Isso significa que em 2060 haverá mais veículos que pessoas no Estado. A gente sabe que a gente tem um problema de mobilidade urbana grande nas cidades do Brasil inteiro. E João Pessoa também não está fora disso. A gente vê o trânsito caótico que a gente tem nos horários de pico. E a gente sabe que a questão de investir no transporte individual é falho. Então, a gente procura implementar na consciência das pessoas essa questão e trazer outras opções, soluções para que a gente melhore essa questão. A ideia pretende reduzir principalmente o alto número de carros que chegam com apenas um motorista na universidade. São iniciativas como essa que ajudam na conscientização para uma sociedade muito mais sustentável e solidária. No último dia 18, a Pinacoteca da UFPB realizou a abertura da exposição Mancha, que conta com obras de alunos do curso de Artes Visuais do Campus de João Pessoa. Paisagens, corpos, abstrações. Alunos do curso de Artes Visuais puderão exibir seus trabalhos artísticos na exposição Mancha. É uma característica da pintura a elaboração de imagens a partir de manchas. E por isso, como é muito frisado nas oficinas, a gente escolheu o nome Mancha exatamente por isso. O coordenador da Pinacoteca esteve presente na abertura da exposição realizada na galeria da Biblioteca Central da UFPB. Nós temos uma prioridade exatamente de estimular o curso de Artes Visuais. Nós temos um curso de licenciatura e um de bacharelado na área de Curadoria. Então, o que nós queremos é, na verdade, é preparar esses alunos para um curso que nós queremos abrir e não vai demorar muito para isso, do bacharelado em Poéticas Visuais. Cada aluno pôde escolher a técnica usada na produção das pinturas. Fazendo uso de muitas cores, Cristina Medeiros optou pela monotipia. A artista intitulou suas obras de corais. Essa é uma técnica monotipia, no caso, que eu já viam desenvolvendo em sala de aula e eu aproveitei para fazer esses trabalhos, né? Que é um trabalho usando muitas cores, de vivacidade, principalmente no atual momento que nós estamos vivendo. Então, a gente precisa dessa alegria contagiante e essas cores me passam essa alegria. No curso de Ars, há uma grande liberdade dada aos alunos e que motiva realmente a produzir o que a sua poética, sabe? Não limita os alunos. Ao contrário, incentiva eles a produzirem e se aprofundar naquilo que produzem e dar todas as ferramentas para fazer isso da melhor forma. Em meio às obras dos oito artistas, uma delas chamou bastante a atenção do público. Este quadro ficou à disposição para que os visitantes pudessem interagir. Eu estou gostando muito. Eu observei algumas, que ainda não vi todas, porque eu fiquei muito concentrado em algumas e estava interagindo com a pintura interativa. E uma coisa que eu observei muito é que as pessoas estavam, em vez de fazer uma coisa particular, estavam fazendo completar, complementar com a arte que já estava lá inicialmente. Acho que isso mostra a questão da conexão que nós temos. Ou talvez até a conexão que a gente tem refletido com o que a gente já viu aqui. Eu acho isso muito legal. O Jotau fica por aqui. Você pode acompanhar essa e outras edições do Jornal Universidade no canal da TV UFPB no YouTube. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto